Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Presidentes do Mercosul estão na cidade de Santa Fé, na Argentina, para a reunião de cúpula do bloco. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro falou que o Brasil apoia a proposta da Argentina de reforma institucional do bloco e comentou o acordo Mercosul-União Europeia e também falou sobre a expectativa de novas parcerias comerciais. Depois de ultimar o capítulo político e de cooperação do acordo com a União Europeia, planejamos concluir as negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio e avançar com o Canadá, Singapura e a Coreia. O acordo com a União Europeia demonstrou que o Mercosul pode caminhar junto nas negociações com grandes parceiros. Em nossa região, conseguimos constituir, no início do ano, a área de livre comércio na América do Sul. Agora temos que aprofundar os vínculos em novos temas, como compras governamentais, comércio de serviços e regras técnicas e sanitárias. Neste semestre, o Brasil e o Chile assumem a presidência do Mercosul e da Aliança do Pacífico, respectivamente. Lado a lado, promoveremos a aproximação ainda maior entre os dois blocos. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, falou sobre uma possível liberação do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A gente precisava colocar algumas medidas na microeconomia para dar uma aquecida no consumo, vamos colocar assim, que gira a roda. Então, o ministro Paulo Guedes estava aguardando a passagem da reforma da Previdência para que ele pudesse colocar esse tipo de medida de modo a dar um aquecimento. As frutas ficaram mais baratas no mês de junho, nas principais centrais de abastecimento do país. A análise é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Na lista da Conab, houve redução no preço da laranja pelo segundo mês consecutivo, entre 17% e 20% nas cidades de Vitória e Fortaleza. Outra fruta com queda nos preços foi a melancia. Em Goiânia, foi comercializada a R$ 1,18 o quilo. Já a banana ficou mais barata em todos os entrepostos atacadistas. Em Brasília, o preço caiu cerca de 31%. A maçã ficou mais barata, em média, entre 1% e 8% no Distrito Federal e nos estados do Espírito Santo, Goiás e Ceará. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau. Tchau.